Música Qual a importância da arbitragem para o judiciário e quais as vantagens desse tipo de resolução de conflito? O repórter Justiça desta semana mostra a trajetória da arbitragem no país legalizada desde 1996. A opção é considerada o caminho mais curto para solucionar grandes demandas da Justiça e oferecer respostas específicas para conflitos de interesse privado. Não por acaso, o STF abriu espaço para uma ampla discussão sobre o tema no Seminário Poder Judiciário e Arbitragem, Diálogo Necessário. Vamos fixar esses princípios de autorizadores da arbitragem e depois entrarmos na parte prática de outro ponto localizado na nossa legislação. Agradecer especialmente o artigo 20 trata. Nós vamos falar em arbitragem. Nós estamos aqui muito felizes de estar aqui debatendo a arbitragem, conversando com o ministro da magistratura, com membros da advocacia e pessoas que estão relacionadas à arbitragem no Brasil. E para conversarmos de uma coisa que para nós, para as pessoas que lidam na área da arbitragem, já é uma realidade. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, a possibilidade de fazer esse seminário e agradecer a presença de todos. O principal questionamento foi, qual a importância da arbitragem para o judiciário e as vantagens para a sociedade desse tipo de resolução de conflito. A conclusão exigiu um dia inteiro de debate no Supremo Tribunal Federal. Durante o seminário Poder Judiciário e Arbitragem, Diálogo Necessário, foi preciso relembrar a legislação que trata do tema. A arbitragem já em vigor no país desde 96, a lei é de 96, ela foi primeiro submetida a um crivo do próprio Supremo Tribunal Federal, que disse que ela é constitucional. Então, se a lei é constitucional, a arbitragem deve ser utilizada. A solução resolvida por juízes leigos, juízes não iniciados na ciência jurídica, mas com conhecimento técnico daquela matéria que eles vão tratar. E a solução particular, a solução privada, já que o conflito de interesse, ele é eminentemente privado. Nós vamos primeiro pensar o que é, qual a natureza jurídica da arbitragem frente à natureza jurídica também da função do árbitro. Ambas advêm de um contrato de investidura. O árbitro, ele tem a missão de julgar que ele foi investido naquela missão. É uma atividade contratual na fonte. Foi necessário colocar em debate a atual relação dos magistrados com os árbitros. A maneira como o judiciário, nos dias de hoje, vê a arbitragem. Já passou um tempo do medo do judiciário com relação à arbitragem. Eu acredito que o judiciário já perdeu esse medo. O judiciário já viu que não perdeu espaço com a arbitragem, nunca vai perder espaço. O que eu desejar é que a arbitragem venha mesmo para solucionar as grandes demandas, as demandas eminentemente técnicas, as demandas, por exemplo, hoje, nos contratos internacionais da Petrobras. Até porque nós, juízes, não podemos parar um mês, dois, praticarmos uma causa só. Quem recebe mil processos, mil recursos por mês, quando para dois dias no processo, já está preocupado que todo dia está chegando 50. O judiciário não tem o monoporto da justiça, tem o da jurisdição. Justiça fazem todos os cidadãos. Na exata medida em que cumprem as suas obrigações, estão fazendo justiça. E justiça se faz também por essas formas alternativas, como a conciliação, a mediação, a arbitragem e tantas outras que hoje são utilizadas, deixando-se para o judiciário apenas aqueles casos efetivamente inconciliáveis ou aqueles casos em que nós tenhamos direitos não disponíveis em questão. Nessa medida, o judiciário poderá funcionar melhor e toda a sociedade ter uma atuação mais pacífica e mais regular. A palavra arbitragem, num primeiro momento, remete a um cenário como esse, campo, partida de futebol. No esporte, a arbitragem refere-se aos profissionais que fazem cumprir as regras durante o jogo. A qualquer sinal de comportamento inadequado, eles não perdem tempo. Levantam a bandeira, apitam, cabe ao árbitro ou juiz, como também é chamado, punir pelo erro. A decisão deve ser a mais coerente para os dois times. Fora dos campos, no direito, em linhas gerais, a ideia da arbitragem é essa. Resolver um problema entre duas partes, sem precisar levar o caso aos tribunais. Olha só um exemplo. Digamos que a empresa A vendeu para a empresa B programas para serem usados no celular. Só depois, a empresa B descobriu que, para utilizá-los, deveria ter uma autorização de uma terceira empresa. Em vez de entrar com uma ação na justiça, elas optaram pela arbitragem. É escolhido um árbitro profissional que vai estudar o caso e encontrar a melhor opção. A escolha é absolutamente voluntária. Esse árbitro precisa declarar que não tem nenhum impedimento, nenhuma parcialidade e que está em condições de decidir aquela controvérsia. É uma tripla responsabilidade. A, da parte que escolhe. B, da Câmara de Arbitragem que acolhe no seu quadro pessoas competentes, capazes e preparadas. E C, do árbitro que vai solucionar uma controvérsia e vai definir sobre direitos patrimoniais disponíveis. Em 1996, o Brasil ganhou a Lei 9.307 específica sobre o tema. A legislação define, entre outros aspectos, o que pode ser resolvido fora dos tribunais. E aí são permitidos os mais variados casos, desde que não tratem de direitos patrimoniais indisponíveis. Ou seja, disputas familiares ou processos que envolvam o Estado. 70% ou 80% dos conflitos existentes poderiam ser resolvidos por arbitragem. O que seria uma ajuda muito importante para o Poder Judiciário desafogar o represamento de processos que possui hoje. É possível levar para a solução arbitral questões de natureza econômica, de natureza patrimonial. Dito de outra maneira, não é possível levar para a solução arbitral ou para o mecanismo de solução arbitral questões de família, questões criminais, questões de natureza pessoal. Na arbitragem se decidem questões de direito patrimonial disponível. Porque alguns direitos patrimoniais não dispõem. Por exemplo, herança. Herança não se discute em arbitragem. Só direitos patrimoniais disponíveis por pessoas maiores e capazes. Mas seria a arbitragem uma opção adotada só por empresas? Não. Pessoas físicas também podem fazer uso do recurso. O problema desse empresário, por exemplo. O gerente da empresa dele queria se tornar sócio. Havia interesse e obstáculos na hora de fechar o contrato. A solução veio numa câmara de arbitragem. Nós queríamos ele na sociedade. Nós precisávamos encontrar uma retura. Toda a questão dos direitos trabalhistas, da entrada dele na sociedade, da integralização das cotas e tudo mais, era uma solução bastante viável. Então nós apresentamos para outra parte, para o funcionário com quem nós estávamos fazendo o acordo, se ele concordaria em tomar a decisão na câmara de arbitragem. Ele também procurou saber do que se tratava, entendeu e aceitou. E aí nós iniciamos o processo de conciliação e de fechamento de um acordo judicial, mas dentro da câmara de arbitragem. Saímos dali acordados, acertados, prontos para continuar trabalhando juntos. Hoje ele é sócio da empresa, como eu coloquei. E com toda segurança, ele tem certeza de que ele realmente, tudo aquilo que foi acertado conosco vai ser cumprido pela empresa. E a empresa também tem certeza de que tem realmente um sócio pleno, sem nenhum problema, sem nenhum questionamento futuro, nada desse tipo. Quando o Vanderlei fala que tudo o que foi decidido vai ser cumprido, é porque ele viu a seriedade e a legalidade do procedimento. A decisão do árbitro equivale à sentença de um juiz. Reforça esse advogado, que há sete anos também é árbitro. Enquanto o juiz da estrutura judicial, ele se atém ao direito, o árbitro na solução arbitral pode trabalhar com a solução por equidade. Agora, essa escolha entre decidir com base no direito, ou decidir com base no princípio da equidade, ou em princípios da equidade, ela é feita na instalação do compromisso arbitral. Uma vez feita pelas partes, o juiz poderá decidir da maneira que estiver no compromisso arbitral. E no próximo bloco, como se formam as câmaras de arbitragem, o papel do árbitro e a importância de escolher bem esse profissional. A gente volta em instantes. Desde 1996, o Brasil conta com a lei da arbitragem, que determina tudo o que pode ser resolvido fora dos tribunais. As câmaras têm poder para decidir qualquer desavença, com ou sem contrato. Mas tão importante quanto a rapidez com que se chega a uma decisão, é a escolha do árbitro e do local em que a arbitragem vai ocorrer. Ainda é grande o número de câmaras que prometem soluções e não tem respaldo para isso. Qualquer pessoa pode nos procurar. Havendo qualquer desavença, havendo um contrato ou não com outra pessoa, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, pode procurar uma câmara de arbitragem, que se as duas partes estiverem de acordo em instaurar a arbitragem, não tem problema nenhum. É sempre muito aberto a realmente tentar resolver as soluções sem ter que passar pelo judiciário. Não importa o tipo de relação, formal ou informal, assumida na indústria, no comércio, no dia a dia. A solução pode ser encontrada em uma câmara de arbitragem. Ela vai caminhar no sentido de fazer o que o juiz público faria, que é analisar os argumentos de cada lado, as provas que tenham sido produzidas no processo, e ao final proferir uma sentença dizendo quem está certo e em que medida está certa ou errada. As taxas cobradas são mais baixas que os valores pagos em processos na via jurídica. Isso porque as câmaras se mantêm com a cobrança de taxas e honorários. Tem câmaras que têm taxas de acordo com o valor da causa, tem câmaras que têm taxas de acordo com o tempo que o árbitro vai demorar no processo, existem taxas que são, por exemplo, para perito, aí as partes têm que arcar com essas taxas extras, mas isso tudo é muito conversado com as partes, para não criar qualquer desavença maior. Na base da conversa e do entendimento, a solução é ágil e sem as formalidades da justiça. A Comissão de Arbitragem e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ela percebe na arbitragem e nas outras formas de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, caminhos muito interessantes para não só desafogar o Poder Judiciário, mas para entregar ao cidadão e às empresas uma maneira mais inteligente, mais econômica, mais célebre de resolver problemas. Sem falar que todos os casos que chegam à arbitragem obrigatoriamente são mantidos em sigilo, ao contrário da justiça, em que alguns processos correm sem necessariamente estar em segredo. Essa característica da arbitragem é considerada fundamental por quem tem, por exemplo, grandes negócios em disputa. Nós sabemos da dificuldade que existe da manutenção do segredo judicial. Por mais que a gente queira admitir que ele é existente e que ele existe, na prática nós sabemos que é um segredo de polichinela. Todo mundo pode saber. Se eu tiver que discutir, por exemplo, um segredo de fabricação ou um segredo comercial, eu preciso do sigilo. Caso contrário, o que acontece? O concorrente vai ter acesso a uma informação que ele não poderia e não deveria ter. Então, como esse há milhares de outros casos. A Câmara de Arbitragem não é uma extensão da justiça, mas uma solução extrajudicial que tem respaldo do judiciário. Por isso, os prazos aqui são menores e a solução de conflitos ocorre mais rápido do que numa tramitação comum. Porque a lei, ela determina um prazo de 180 dias. Então, a arbitragem tem que terminar nesse prazo. E muitos processos no judiciário demoram anos até para ser citados as pessoas. Pela experiência que o empresário Vanderlei viveu, a habilidade do árbitro em entender os questionamentos e as necessidades de ambas as partes facilitou o trabalho. Ele procurou saber se tanto nós como a outra parte, se nós estávamos cientes, se nós tínhamos entendido as repercussões legais do processo. Então, realmente foi muito fantástico. A gente se sentiu tão amparado pelo processo como pela figura do ato. Ele realmente atuou de uma maneira que a gente imagina que um juiz deve atuar. Ou seja, buscando a solução das coisas e de uma maneira que seja boa para todas as partes e ainda atendendo ao preceito legal. É uma vantagem muito grande você resolver de maneira rápida e já poder continuar tocando o negócio. A questão do custo é mais barato do que a justiça comum. E a questão de que você participa mais do processo. A gente consegue ter mais voz, vamos dizer assim. A gente se sente mais seguro até para se manifestar, dizer o que pensa e tudo mais. Então, são N vantagens aí. Mas, afinal, quem é o árbitro? Que formação ele tem? Que obrigações deve cumprir? Os árbitros, eles têm que, primeiro, passar por um curso de arbitragem, de mediação em arbitragem, porque é muito importante que os árbitros saibam fazer uma conciliação. O principal da arbitragem é não ter briga igual tem no judiciário. O árbitro, a teor da legislação, ele não precisa ter nenhuma formação. Mas existe um conjunto de exigências para que ele seja um árbitro de excelência que acabam demandando conhecimentos específicos. Seja na área onde ele vai solucionar a controvérsia. Por exemplo, o engenheiro pode ser um árbitro em questões de engenharia. Um físico pode ser um árbitro em questões de física. Agora, os pressupostos fundamentais é que, primeiro, que o árbitro tenha independência. Se uma das partes não gostar da escolha, ela pode recusar o árbitro a qualquer tempo. Ela pode recusar o árbitro antes do início da arbitragem. Mas ela pode também, ela pode optar por indicar um árbitro da sua confiança. A escolha do árbitro é importante, por isso fique atento. Exige a comprovação de um curso reconhecido por instituições como a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Fique atento às expressões tribunal arbitral, juiz arbitral ou carteirinha de... Quem utiliza esse tipo de vocabulário não merece credibilidade. Procure uma Câmara de Arbitragem, procure uma Câmara instalada, procure conhecer o estatuto da Câmara, procure conhecer os seus árbitros. E lembre-se que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Se não estiver satisfeito, mude. Se essa insatisfação surgir apenas após a decisão do árbitro e uma das partes sentir que saiu prejudicar... É possível buscar auxílio na OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão de arbitragem voltada à divulgação desse tipo de trabalho, mas fiscaliza também o bom uso da arbitragem. Se uma instituição atua inadequadamente, a comissão pode apresentar no Ministério Público uma representação pedindo medidas de correção da irregularidade. Naturalmente que a OAB não tem poder de jurisdição sobre o assunto. O que ela faz é analisar se eventualmente houve um erro, uma lesão a algum direito e toma as providências de encaminhamento de representação, se aquilo configura, por exemplo, uma prática criminosa ou se configura alguma atuação fora do que a lei de arbitragem estabelece. A seguir, a importância do crescimento e fortalecimento das câmaras de arbitragem e o que ainda precisa ser feito para garantir uma ampla divulgação desse tipo de serviço. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiças em cedilha, arroba stf.jus.br. Até já. O Seminário Poder Judiciário e Arbitragem, diálogo necessário promovido pelo STF, mostrou que não há mais preocupação por parte de magistrados e juízes em relação ao crescimento da arbitragem. Iniciativas sérias e respaldadas que permitam o acesso à justiça tem o apoio do Poder Judiciário. Se no plano internacional a arbitragem foi durante séculos, até o começo do século XX, a única fórmula jurisdicional possível de resolver conflitos, à base da aplicação do direito, no plano interno, na história de países como o Brasil, ela surge, ela sim, como uma alternativa. como esse caminho variante a que se refere o professor Luiz Olavo, em contraste com aquilo que sempre foi a nossa realidade, ou seja, a jurisdição administrada pelo Estado. E que era uma instituição extremamente cara a todos nós. Hoje, a atuação de árbitros nas câmaras espalhadas por todo o país é considerada uma forma de democratização da justiça. Isso porque esse é um caminho mais simples e rápido para resolver conflitos que poderiam levar anos de análise e tramitação até que fossem julgados. Não existe nenhuma preocupação dos juízes com o crescimento da arbitragem. Até porque a justiça brasileira vem sendo extremamente demandada. Depois da Constituição de 1988, que permitiu o efetivo acesso à justiça, a justiça brasileira está extremamente demandada. O assunto foi amplamente discutido durante o seminário Poder Judiciário e Arbitragem – Diálogo Necessário, promovido pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em destaque nos debates, a importância do crescimento e fortalecimento das câmaras de arbitragem, bem como a necessidade de coibir atuações irregulares. Com esse seminário, o Supremo Tribunal Federal recoloca, vamos dizer assim, as coisas no devido lugar. Dá o esclarecimento necessário para a população da importância da arbitragem como método, como solução alternativa dos conflitos, mas dando também ênfase à necessidade da boa e adequada utilização da arbitragem para que ela efetivamente surja como uma forma alternativa de solução dos conflitos e não como um ritual de passagem. Ou seja, vamos levar para a solução arbitral, mas a gente sabe que ela não está sendo adequadamente utilizada e vai acabar desembocando no Poder Judiciário. Uma pesquisa realizada pela coordenadora do curso de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, Selma Lemes, revelou que houve um avanço nesse tipo de acordo no Brasil. Em 2008, foram R$ 867 milhões em valores envolvidos em decisões nas câmaras de arbitragem. Em 2009, 134 casos analisados e cerca de R$ 2,5 bilhões. Quem conhece bem o assunto acredita que os números não são ainda maiores por falta de informação. Embora a lei seja de 96, o Instituto seja centenário no Brasil, a divulgação, o conhecimento ainda é muito precário. Recentemente, nós temos visto um aumento de seminários, o próprio evento realizado no STF com muita competência, enaltece o Instituto da Arbitragem. Mas eu diria que, à medida que as empresas começam a tomar conhecimento, esse trabalho é feito muito lentamente. Tenho a impressão que, à medida que essas questões vão ficando claras, que a arbitragem séria cresce, aí o mercado crescerá também. Eu tive uma experiência fora do Brasil durante cinco anos e vi, numa praça, num mercado de primeiro mundo, mas é que também somos primeiro mundo, a arbitragem utilizada generalizadamente nos contratos empresariais. Desafoga o judiciário e traz uma solução economicamente mais adequada para todas as partes. Vanderlei sabia muito pouco sobre a arbitragem até a hora em que precisou resolver o conflito com o ex-funcionário e hoje sócio. A cada informação nova, surgia a dúvida em definir se essa era realmente a melhor opção. Porém, o fato de resolver o caso em pouco tempo e com a mesma segurança que teria nos tribunais, levou a uma conclusão. Para Vanderlei, a arbitragem é positiva, tanto que cláusulas que prevêm esse procedimento já constam em todos os contratos da empresa dele. A gente passou a, vamos dizer assim, adotar isso como uma rotina, né? Então, quando a gente vai celebrar uma nova parceria, como a que a gente celebrou agora recentemente em Rio Grande do Norte, nós colocamos para o parceiro, né? Explicamos para ele do que é que se trata, caso ele tenha necessidade de mais informações, nós mandamos as informações para o aspecto e tudo mais. E caso ele se convença, como foi esse caso, no próprio contrato nosso, já existe no final do contrato uma cláusula de solução de arbitragem, ou seja, qualquer controvérsia, qualquer discordância que haja na condução do contrato, da parceria ou do negócio, que seja, então já existe a previsão de que vai ser resolvido em determinada câmara de arbitragem, no caso a gente escolhe a câmara da Junta Comercial do Distrito Federal, até porque a gente percebe que tem uma evolução maior, né? Isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente, a gente entra muito mais seguro no negócio, ou seja, você pode focar a sua energia mais em realizar e fazer, né? E menos em estar preocupado com problemas, vamos dizer assim. Ter no contrato a cláusula compromissória, que é a cláusula da arbitragem, é, sim, uma vantagem, sobretudo para aquelas pessoas que realmente estão envolvidas com o espírito de fazer a coisa certa, né? Não daquela pessoa que não quer cumprir com as suas obrigações, mas de quem quer cumprir, mas eventualmente tem uma divergência de interpretação sobre qual é a sua obrigação ou qual é a obrigação da outra parte e por isso precisa de alguém para mediar ou para arbitrar esse conflito. Então, caminha-se para a arbitragem como uma forma alternativa por entender que ela é mais econômica, é mais rápida, é confidencial, evita que aquela situação chegue a conhecimento de outras pessoas e crie situações desagradáveis para a sua imagem ou que de alguma maneira torne públicas suas estratégias de negócio. E para que essa alternativa realmente surta efeito e dê mais celeridade a pequenos processos, é preciso investir na divulgação dessa forma de solucionar conflitos. A avaliação é da ministra do STF, Ellen Grace, que destacou ainda a necessidade de ressaltar árbitros bons e preparados para esse tipo de atuação. Faz necessária uma maior divulgação e um aprofundamento do conhecimento sobre essa realidade. Sem dúvida nenhuma, as decisões que são tomadas pelas câmaras arbitrárias, elas podem ser não só mais céleres, como também mais especializadas do que aquelas que tomam o judiciário, uma vez que os árbitros escolhidos são árbitros definidos pela desagradura da controvérsia. Então, são especialistas na matéria e podem chegar mais rapidamente a uma conclusão mais justa. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br e a sua sugestão para o Repórter Justiça. A sua sugestão para o Repórter Justiça. A sua sugestão para o Repórter Justiça.